Eu fui deputado constituinte. Eu vi a luta que foi feita para que a gente pudesse dar ao Ministério Público a estatura que ele merecia em função da responsabilidade que a Constituição dava ao Ministério Público. O Ministério Público vive um momento crucial na cronologia da nossa República Democrática. O instante é de reviver na instituição os altos valores constitucionais que inspiraram a sua concepção única na história e no direito comparado. Somos corresponsáveis pelo estímulo e resguardo dos valores republicanos. A única coisa que eu quero te peço é que não faça o Ministério Público se diminuir diante da expectativa de 200 milhões de brasileiros que acreditam nessa instituição. Seja o mais sincero possível, o mais honesto possível, o mais duro possível, mas ao mesmo tempo o mais justo possível com a sociedade brasileira. Nos limites de nossa atuação, havemos de estar atentos, de modo especial, aos que sofrem e que não têm quem nos acolhe. Garantir a liberdade, garantir a democracia, garantir a verdade.